Olá queridos e queridas, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje o vídeo é diretamente do Beto Carreiro World. Como que você tá pra andar na Vita Russa? Olha o portal da escuridão. Todo cagado. Olha gente, tem uma atrás de mim, ó. É isso aí. E agora a gente tá indo na montanha-russa invertida. Ah, é aquela amarela. Nós compramos o ingresso pra vir no parque hoje, é aquela amarela, pra vir no parque hoje, dia 1º de janeiro, porque a gente achou que ia estar vazio. Só que pra começo de conversa, o primeiro brinquedo que a gente queria, queria não, o primeiro brinquedo que a gente parou na fila, que foi essa montanha-russa, ela é muito chapada. É simplesmente, somente duas horas de espera. E agora a gente vai tentar ir na invertida, que a gente achou que tava na fila dela, mas não era. Vamos tentar ir na invertida. Se enrolar, a gente vai naquela torre ali, ó. Torre do mal. Deixa eu falar pra vocês. Sem condições de você querer brincar aqui, compramos esse, como que se chama? Fast Pass. Fast Pass, que é uma pulseira que você ganha, e você pode brincar duas vezes em cada brinquedo do parque, sem pegar fila. Porque as duas montanha-russa que a gente tentou ir sem esse Fast Pass, tava dando duas horas, duas horas e meia. E aí, tipo, se você for ver brincar, ficar duas horas numa fila pra brincar em um brinquedo, duas horas em outro, duas horas em outro, quando você for ver, já acabou o dia. Estamos na fila pra ir na ponta revertida, e vamos no primeiro carrinho. Tá ansioso? Hã? Tá ansioso? Tô, acho que vou desistir. Eu tô todo cagado. Meu, essa montanha-russa é muito louca, muito louca de verdade. Não pode gravar quando você vai no carrinho. Aí, não pode gravar, não pode ir de bolsa, não pode ir de boné. E aí, eu vou colocar umas imagens da internet aqui pra vocês. Mas o brinquedo é muito, muito, muito louco. E aí, eu vou colocar umas imagens da internet aqui pra vocês. E aí, eu vou colocar umas imagens da internet aqui pra vocês. E aí, eu vou colocar uma mão. Eu também vou segurar aqui, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A laranja, ela também é bem louca. Gente, a gente foi comprar uma pipoquinha e pegamos o mapa, onde você consegue ver todo o parque, olha a imensidão que é isso aqui. O bom daqui é que é tudo muito bem sinalizado. Eu tirei foto com o pinguim lá, filme, parecia eu o terceiro pinguim. Foi muito legal. Nossa, é bem legal que é tudo decorado de Madagascar. Nessa área aqui de dentro, no caso. Gente, agora estamos vindo na outra matéria russa. E essa aqui pode gravar porque ela é bem levinha, é mais para a família, crianças, essas coisas. Ah, isso é andar em jogo. Ah, esse aqui está adorando porque fraco, só vai no brinquedo fraco. Aqui não precisa de saco de vômito. Não precisa de saco de vômito. Acabou. Para o Alan, essa foi a montanha russa mais pesada do parque. Essa, que nem virar de ponta cabeça, não dá nem risco de brinquedo. Vamos a mais um brinquedo radical. Sente o drama desse aqui, olha. Eu só vou em brinquedo, colete. Aqui a gente vai no... O barco do pirata. Nossa, o meu está quebrado. E eu aqui no pirulando, tá? Ai, meu Deus. Onde liga o motor? Uhul. Dá um tchau para a câmera, Alan. Tô, segura aí que eu não consigo conciliar os dois, não. Você tava rápido. Tô no piloto. Sempre deitado. Dá um close nessa sorveteria, gente. Tô no piloto. 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 Tô no piloto.